Vim, tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de sitim Na mão direita, rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao luar distância meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrado a seresta que um dia eu fiz Por onde vou, quero se sentar Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou, quero ser seu amor Rodei de roda andei Dança da moda, eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado, sei meu namorado É que...